A filhotes de coleiro com baiano Bom, esse cruzamento ele não é permitido pelo Ibama Por dois fatores Fator 1, se trata de duas espécies diferentes Esporofila cairolenzo de gola Esporofila nigricolis, o baiano E por seis espécies diferentes Seus filhotes irão nascer híbridos, mestiço Fator 2, todo e qualquer filhote Segundo a normativa do Ibama Deve obrigatoriamente ser registrado Com as anilhas derivadas de sua mãe Pois as anilhas de sua mãe É que irá definir, classificar a espécie desse filhote Então, se ele está sendo anilhado Com a anilha da mãe dele, que é coleiro E ele é filho de coleiro com baiano Ele vai ser coleiro por causa da espécie da anilha da mãe dele E se ele ficar baiano quando ficar adulto? Você receberá uma fiscalização do Ibama Será atuado por hibridação, ou seja, misticismo Porque o pássaro estará anilhado com espécie diferente Você receberá multa, poderá perder seu pássaro E todo o seu plantel e seu registro Então, cruzamento de coleiro com baiano Não é permitido pelo Ibama Simplesmente por ser duas espécies diferentes E por os filhotes serem anilhados com as anilhas Obrigatoriamente derivadas de sua mãe Que irá classificar a sua espécie E quando se tornar adulto Ele pode ficar diferente da espécie da mãe E irá te acarretar muito problema E infração junto aos órgãos ambientais Valeu? Um abraço! Obrigado! Obrigado!